11h42 Olimpíada Paris 2024 na Bandeirantes Com o Felipe Killing agora, que tá lá em Paris e observou uma coisa que você vai poder observar também, se ligar agora no youtube.com.br Rádio Bandeirantes Oficial. E se não puder, a gente vai explicar aqui. Uma das grandes promessas da França para as Olimpíadas era a cerimônia de abertura no Rio Sena, que cruza a capital Paris. Isso aconteceu. Sob algumas dúvidas polêmicas, a prefeita, a ministra nadaram no Rio Sena. Mas será que essa é a realidade ao longo de todo o Rio? Felipe Killing, tudo bem? Tudo bom, Lupato? Pois é, você fez uma boa introdução falando do Rio Sena e a polêmica que tem sido desde quando o Paris anunciou que iria limpar o Rio não só para a cerimônia de abertura, como também para as provas de maratona aquática e a natação do triatlo. Nos últimos dias, fizeram análises na água e concluíram que ela estava limpa. Isso nos primeiros dias do mês. Só que, depois da enorme chuva, na sexta-feira, no dia da cerimônia de abertura e também no sábado, a qualidade da água piorou e muito. Os treinos da natação do triatlo, que aconteceriam ontem e hoje, foram cancelados por conta da qualidade da água. Hoje, há pouco, eu estive lá no Rio Sena e eu pude perceber muita sujeira na água e também um odor bastante desagradável. Hoje, o tempo está seco por aqui, sol, amanhã também teremos sol e tempo seco e os organizadores acreditam que talvez o Rio tenha condições de receber a natação do triatlo. A prova está marcada para amanhã, mas caso a água não esteja num nível aceitável, a outra solução é realizar na quinta-feira ou na sexta-feira. Se até sexta-feira o Rio Sena não apresentar uma qualidade satisfatória, aí teremos um duatlo, não um triatlo. É isso mesmo, apenas as provas de ciclismo e de corrida. Claro que é algo bastante ruim para atletas que treinaram anos e anos para disputar um triatlo com a natação, caso isso aconteça. A maratona aquática está programada para a semana que vem e aí tem mais flexibilidade e ela pode acontecer num outro Rio, caso o Sena não esteja em condições. Tanto o Comitê Olímpico Organizador como a União Internacional de Triatlo falaram que a prioridade é a saúde dos atletas, mas o Rio Sena tem sido um ponto de muito debate e caso não consiga receber a prova da natação do triatlo, um enorme vexame para Paris 2024. Nossa Senhora, mas Killing, não tem um plano B para as Olimpíadas? Se não puder nadar o triatlo no Rio Sena, não vai ter natação? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e eu também me fiz, imaginei que poderia ter um plano B, levar a prova para uma outra região, mas a notícia que chega da imprensa francesa, da imprensa internacional, é que teremos um duatlo, não um triatlo. Vamos ver se a organização muda essa postura, mas lembrando que o triatlo tem todo um circuito, então a maratona aquática, que é apenas no Rio, fica mais fácil você fazer em um outro local. Como o triatlo envolve o ciclismo e também a corrida em locais já determinados pela organização, é uma logística um pouco mais complicada. A gente acompanhou no Rio de Janeiro problemas também e o Brasil conseguiu realizar a prova do triatlo com a natação. Então a expectativa é que a água melhore por conta do tempo, está seco aqui, mas pelo que eu vi hoje, será um risco. Eu vi muita sujeira, não sei se até amanhã a situação estará melhor, a gente vai acompanhar. Mas o plano B é postergar até quinta-feira ou sexta-feira e se até lá não tiverem condições, aí a informação, pelo menos de agora, é que teremos um duatlo e não um triatlo. É, as imagens que você mandou aqui pra gente, que nosso ouvinte acompanha pelo YouTube, mostram ali bastante sujeira mesmo, não dá pra dizer lixo, né? A gente não vê tanto como aqui em São Paulo, por exemplo, garrafa, né? Plástico. Vê uma espuma bastante sujeira, uma água bem mais escura do que estava, por exemplo, na cerimônia de abertura. Uma preocupação, então, para os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A gente escutou aí uma música, escutamos uma barulheira agora. Onde você está, Akilin? Eu cheguei aqui no Parque Laviletes, que é onde ficam as casas dos times, inclusive a Casa Brasil. É um complexo enorme, tem a Casa da Índia, do Canadá, do México, e a gente está andando por esse grande parque para chegar até a Casa Brasil, porque mais tarde deveremos entrevistar a nossa fadinha, que conseguiu a medalha de prata ontem, a Raíssa. Então, a gente está caminhando para a Casa Brasil para conseguir fazer essa entrevista com a nossa medalhista de bronze aqui em Paris. E é bacana mesmo a Casa Brasil, Akilin, rapidinho, porque daqui a pouquinho, inclusive, tem a final do Skate Street masculino com o representante brasileiro também. É, o Kevin Hoffler conseguiu a classificação para a final, ele foi medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio em 2021, foi a primeira medalha do Brasil na edição dos Jogos, e o Skate aconteceria no sábado, no Street masculino. Mas por conta da chuva, que contribuiu para a piora da qualidade da água no Rio Sena, a prova foi adiada para hoje. Então, vamos torcer por ele. A Casa Brasil é bem legal, tem uma quadra de vôlei de praia, tem também um ginásio, onde há música, há também comida, é um clima bacana. Claro que a torcida brasileira é sempre a mais animada, a mais colorida e a mais empolgada. Que bom, hein, Felipe Killing? Olha, ótima entrevista, você com uma das maiores do Brasil, né? Não só no quesito reconhecimento, mas também na história que vem construindo nos Jogos Olímpicos, a Raíssa Leal. Um abraço. Valeu, grande abraço, até mais. Valeu. 11 horas 49 minutos. Ó...